De novo, disputa de ponto 16, a ordem de natório, mas que ele tem igual, e com categoria aberta. Lá vem entrando, então, em campo, o juiz e os treinadores para esta próxima disputa. O treinador do Brasil, André Xavier, vai colocando sua luneta no campo. O treinador do arqueiro alemão, deixando junto à linha de tiro o arco que o alemão vai usar. E aí vem os arqueiros. Primeiramente entra em campo, o arqueiro Diogo Souza. Vem caminhando para o campo, se posiciona junto à linha de tiro. Em sua cadeira de rodas, o arqueiro Mark Sharchevski. O arqueiro tem 44 anos de idade, número 7 do ranking mundial, já foi o quarto colocado no ranking mundial em 2015. Diogo Souza, arqueiro de 23 anos, número 54 do ranking mundial, já foi o número 40 do ranking mundial anteriormente. Priscilian Sten é a juíza que vai conduzir a disputa, ela vai indicando no alvo número 1, o senhor Mark Sharchevski, que vai iniciar a disputa. E já começa, então, a contar o tempo do arqueiro nesse momento. Oito pontos nesta flecha de abertura da disputa, Mike Sharchevski, Diogo Souza do Brasil, novo número 2. Oito pontos nesta flecha de abertura da disputa, o número 3. Ele larga, marca 7 pontos, alto ali no alvo, atingindo a parte superior no anel vermelho, mais externo. Nós temos 16 pontos para o Mark Sharchevski, 17 pontos para o Diogo Souza do Brasil, 9 pontos agora para o Mark Sharchevski, 25, e a score é Diogo Souza. E oito pontos, oito pontos, oito pontos, oito pontos onde ele coloca o diferencial do超 Írchê. 25, 25. Obrigado. Diogo de Souza junto ali do treinador, André Xavier, recebendo suas orientações. Diogo de Souza tem a perna direita em uma prótese. Seu oponente, Mike Charchewski, marqueiro cadeirante. Seu oponente, Mike Charchewski. Preparando para o primeiro tiro desta segunda série. Ele marca nove pontos na flecha, atingindo a beirada do círculo amarelo à esquerda do alvo. Diogo de Souza usando um chapéu verde, com óculos de sol acima da aba do chapéu. Ele não está usando os óculos no momento. Dez pontos. Tenho pontos para o Diogo de Souza, do Brasil. Eight, nine points. Mike Charchewski, now he's shooting the second arrow. Nine, close to the ten ring. Diogo de Souza. Four points for Diogo de Souza. Four points for Diogo de Souza. Fazendo, garantindo o segundo set. Oito pontos, 22 para o Diogo de Souza. 27, Mike Charchewski, vencendo então de 3 a 1 o alemão. O Dr. Charchewski, vencendo a set. With 27 points. And he usually will be 300 points to Mr. Souza's one. A gente consegue agora 9, 9, 9, na série de 27. De novo, no Brasil, com 10, 4, 8, na série de 22. Agora, a batalha do Correio da Alemanha, que está vencendo 3, 7 a 1. O presidente do Vex-Tarei, a producida da Alemanha. O arqueiro Diogo de Souza qualificou-se em 30º lugar com 550 pontos no sábado passado para esta competição. O Marcos Chachewski qualificou-se em 3º lugar com 629 pontos. Diogo agora vai iniciar o 3º set, ele que está atrás no placar. Vai perdendo de 3 a 1. Ele dispara, marca 7 pontos em sua primeira flecha. O Marcos Chachewski. 8 pontos, 1 ponto melhor, o arqueiro alemão. 5 pontos do brasileiro Diogo de Souza. Perdão. Mark Chachewski. 10 pontos. Tem 6 pontos de vantagem o arqueiro alemão. 10 pontos de Diogo de Souza. 22 pontos. O arqueiro alemão, 4 pontos atrás, com uma flecha ainda a ser disparada. Ele solta, marca 8 pontos, garantindo o 3º set. 5 a 1 agora. Diogo de Souza iniciou o tiro com arco no ano de 2010 e já... Tendo sua primeira competição internacional neste mesmo ano. Tem uma medalha de bronze individual no Paracampeonato Continental no ano de 2016. Mark Chachewski tem uma prata por equipes no ano de 2014 e um bronze individual também na mesma competição para o Campeonato Continental. E é o Diogo de Souza que inicia esta quarta série. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. O Diogo de Souza está iniciando o 4º set. 19 points, 18 points para o Tchachevski, 15 para o Diogo de Souza. Marqueiro Brasileiro, 3 pontos atrás no placar. Se prepara para a última flecha desta série. 3 pontos. Marqueiro Tchachevski, não precisa nem disparar esta flecha para vencer a disputa. Ele marca 9 pontos. Vitória de Marqueiro Tchachevski, 7 a 1, contra o Brasileiro, Diogo de Souza. E ele se move para a próxima fase da disputa. E temos mais um brasileiro vindo aí. É o Luciano Rezende. Dentro de mais alguns minutinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.